Olá, crianças! Tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Lilian, eu sou professora do Departamento Infantil da Primeira Igreja Batista Brasileira em Austin. E é muito bom estar aqui com vocês toda semana para nossas aulas online. E hoje estamos aqui para mais uma lição. Eu quero saber se vocês estão gostando, vocês estão gostando das aulas que nós estamos tendo online. Eu sinto muito a saudade da gente poder estar juntinho na igreja, da gente poder ter o nosso louvor, da gente poder conversar com os amigos. Mas como a gente não pode, então a gente continua por aqui, a gente pode continuar se comunicando, a gente pode continuar aprendendo juntinho a Palavra de Deus. E isso é muito bom, porque ela traz conforto para o nosso coração. Hoje, a aula de hoje, nós vamos falar sobre a Bíblia. A Bíblia contém instruções de Deus para as nossas vidas. The Bible contains God's instructions for our lives. Imagina o canteiro de obra. Quero que você... Agora a gente vai viajar juntinho, tá bom? Imagina um canteiro de obras em aqueles lugares onde fazem construções. E aí tem uma equipe de pessoas tentando construir um prédio bem gigante. Aqueles prédios que você olha assim e não consegue ver o fim. Parece que ele está tocando no céu. Você consegue imaginar se eles não tiverem um plano para construir esse prédio? Que bagunça que ia ser esse canteiro de obra? Agora, como eles iriam saber por onde começar? Quantos materiais eles iriam utilizar? Quanto tempo iria demorar para construir esse prédio? Você já brincou de Lego? Você já tentou construir alguma coisa? E aí, se você não tem a quantidade de peças que você quer, nos tamanhos que você quer, às vezes até as cores que você quer, você não consegue construir aquele seu projeto, aquilo que você tinha imaginado na sua cabeça, não é verdade? Você não consegue terminar. É a mesma coisa numa construção. Os construtores, eles precisam saber todos os materiais que eles vão utilizar, as quantidades, quantos andares vai ter esse prédio? As paredes, elas vão ser de vidros ou não? Então, vai ter banheiros? Quantos banheiros, vai ter piscina esse prédio? Vão ter quadras? Que cores vão ser as paredes? As paredes de dentro, as paredes de fora? Quantas lâmpadas vão ser necessárias para iluminar esse prédio? E se ele for muito alto, ele vai precisar de um elevador. Quantas pessoas vão morar nesse prédio? Quantas pessoas vão subir nesse elevador? É tanta pergunta, não é verdade? Tanta coisa que a gente precisa saber antes? Pois é, por isso, toda vez que a gente vai construir alguma coisa, a gente precisa de um projeto. Um projeto, um projeto bem detalhado, que a gente chama de planta de construção. Nessa planta, o construtor, o engenheiro, ele desenha todos os detalhes da construção, como o tamanho, as cores, quantidades, o peso, o material que vai ser utilizado, quanto tempo, todos os detalhes. O projeto conta como, por exemplo, como vai ser feita a parte elétrica, a instalação da eletricidade, cada pequeno detalhe, quantas portas vão ter, quantos botões serão necessários, tudo, tudo, tudo deve estar excluído no modelo. E é o único documento que qualquer pessoa, desde a pessoa que, por exemplo, vai instalar o floor, que vai fazer o piso do prédio, ou da pessoa que vai instalar o ar-condicionado, se ele olhar aquela planta, ver aquele desenho, ele vai saber o que ele precisa fazer e como fazer também. A Bíblia, ela nos fala que um sábio construtor, ele constrói a sua casa sobre uma rocha bem firme. E também que esse sábio construtor, ele trabalha com um bom projeto. Por quê? Para ele saber exatamente tudo o que ele precisa, desde o orçamento, quantidade de materiais, para que ele não comece a construir e não tenha como terminar. E assim também é com a nossa fé. Para que a gente possa construir uma fé bem sólida, não é diferente de construir uma casa. A gente precisa de uma boa planta, que vai nos ajudar a fazer tudo certinho para seguir a Jesus. Essa planta, ela vai nos dar todas as instruções de como viver em qualquer situação. E felizmente, Deus nos deixou esse presente, essa planta bem detalhada, com todos os detalhes que a gente precisa saber. Quem sabe qual é? Ela se chama Bíblia. Pois é, a Bíblia é a nossa planta, é o nosso projeto de vida. Este livro, ele contém toda a sabedoria necessária para um menino, uma menina, para um adolescente, para um adulto, um jovem solteiro, uma pessoa que está namorando, para uma pessoa que está fiancendo, que vai se estar planejando se casar, ou para um casal, para o papai e para a mamãe, como que ele faz para cuidar dos filhos, né? Todos, não importa que idade você esteja, não importa quem você seja. Todas as instruções que você precisa saber, para você poder fazer tudo certinho, está na Bíblia. Deus deixou tudo totalmente detalhado. Não falta nada que a gente precise saber, que não esteja lá. E também nos mostra claramente que se a gente segue todas as instruções bem certinho, como está na Bíblia, Deus, ele é fiel para nos salvar nos momentos de dificuldade. Ele não só nos orienta, mas ele também nos livra nos momentos difíceis. Vamos ao nosso verso de hoje? Antes da gente entrar na nossa história, o nosso verso é o mesmo da aula passada. Quem lembra do verso? Vamos ver? Então, vamos lá. O nosso verso, ele está em Salmo 127, 1a. Se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Em inglês, unless the Lord builds the house, the builders labor in van. O que que quer dizer? Que se Deus, ele não tiver na fundação, se Deus não tiver feito a planta, né, daquela casa, se Deus não tiver trabalhado nos alicerces, nas colunas da casa, não adianta a gente tentar construir, porque ela vai cair, né? Se a gente não tiver feito todo o planejamento certinho em Deus, tudo que a gente constrói, a gente vai estar construindo sem orientação. Então, a gente vai estar construindo errado. E aí, a grande chance é de dar errado. Então, vamos lá de novo ao nosso verso? Se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Unless the Lord builds the house, the builders labor is in van. Salmo 127, 1. A nossa história de hoje, ela está em Gênesis 6, do versículo 9 ao 22. Gênesis 6, verse 9 to 22. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Noé. Quem conhece a história de Noé? É uma história super interessante. Noé e a sua família viveram muito tempo atrás, mesmo antes da torre de Babel ser construída. Lembra que a gente aprendeu na semana passada sobre as pessoas quererem construir uma torre enorme que pudesse tocar no céu? Pois é, Noé, a sua esposa e os seus três filhos, eles viveram muito antes disso. E eles receberam uma instrução, uma tarefa de Deus muito impressionante, muito mais impressionante do que a torre de Babel. Deus lhe deu instruções detalhadas para que eles construíssem uma arca gigante, um barco super gigante. Dentro desse barco iria entrar Noé com a sua família e dois animais de cada espécie, como, por exemplo, um boi e uma vaca, um leão e uma leoa, um cachorro e uma cachorra, um gato e uma gata, um tigre, um casal de tigres, ursos, casal de ursos, casal de coelhos, exato. Todos os animais que existiam naquela época tinham que entrar em casais, dois de cada, dentro dessa arca. Já imaginou quão grande ela tinha que ser para caber todo mundo lá dentro? Pois é, e Deus, ele instruiu Noé de como construir, que material ele deveria usar, tudo detalhadamente. E Noé e seus filhos, eles obedeceram e começaram a construir esse barco. Sabe quanto tempo demorou para que essa arca fosse construída? 100 anos. Can you imagine? Yeah! 100 anos. 100 anos. Para que esse barco fosse construído muito tempo. Mas Noé não desistiu dessa tarefa, mesmo que ela parecia muito difícil. E quando ele terminou de construir esse barco, valeu a pena, porque ele e a sua família e todos os animais, como Deus tinha mandado, puderam entrar dentro do barco, fecharam as portas e caiu uma grande chuva, grande chuva mesmo, que alagou tudo que tinha do lado de fora do barco. E antes desse barco ser construído, nunca tinha chovido na terra. Então, quando Noé começou a construir, as pessoas ficaram rindo dele, zombando. Aquele velho está doido, ele está construindo esse barco, para quê? Não tem água. Onde ele vai pôr esse barco? Mas ele não quis saber. Ele obedeceu a Deus. Ele construiu o barco do jeitinho que Deus tinha mandado. E sabe por que Deus mandou Noé construir este barco? Esse é o mais importante da história. Deus mandou Noé construir este barco porque naquela época, as pessoas, elas não queriam obedecer a Deus. Elas não queriam viver de acordo com a palavra de Deus. Eles eram desobedientes, eram um povo rebelde. E Deus viu que Noé, ele era diferente. Mesmo que as pessoas estavam fazendo as coisas erradas, que elas eram más, perversas, né? Noé continuava obedecendo a Deus e levando a sua família, ensinando a sua família a obedecer a Deus também. E Deus se alegrou de Noé por isso. Deus, ele estava tão triste com o povo, tão triste, que ele decidiu destruir tudo que ele tinha criado para construir de novo, para refazer. E ele escolheu Noé para fazer essa obra de novo. Mas por que ele escolheu Noé? Será que Noé sabia construir barcos já? Que ele era experiente nisso? Não. Ele escolheu Noé porque ele era obediente a Deus. Ele sabia que se ele desse as instruções de como ele queria que fizesse, ele ia obedecer exatamente como Deus estava mandando. E nós também podemos construir a nossa vida na palavra de Deus. Assim como Noé, nós possamos ser salvos. Se você abrir a sua Bíblia, você vai encontrar todas as instruções para a sua vida. Não importa a sua idade. Você pode chamar a mamãe e o papai para ler com você. Você pode ler sozinho quando você estiver bored, né? Você não tem o que fazer. Em vez de você ficar tanto tempo sem ter o que fazer, você pode pegar a sua Bíblia e ler as histórias. Tem cada história interessante. Como a história de Noé, ela está lá na Bíblia. E é uma história super interessante. As histórias que a gente aprende aqui, as instruções que Deus nos dá, elas enchem o nosso coração. Você pode usar a sua Bíblia de papel, que é o livro, ou você pode também usar ela como um aplicativo no seu celular, no seu tablet ou online no computador. Você pode usar para ler a Bíblia. Se você gosta de ouvir histórias para dormir, chama a mamãe e o papai. Pede para eles lerem com você uma história bem divertida, né? Uma história que Deus deixou para você para você ler antes de dormir. você vai ver que a cada dia, quanto mais você ouve a Bíblia, a sua fé ela vai sendo edificada, né? A Bíblia, ela fala assim que a fé ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quer dizer que não basta a gente ouvir uma vez só. A gente tem que repetir das vezes, continuamente, né? Conhecendo, conhecendo, conhecendo. Quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais a nossa fé ela vai crescendo, mais a gente vai acreditar em Deus. E a nossa relação, mais próximo dele, a gente fica. É como um amigo. Quanto maior o seu relacionamento com o seu amigo, mais você conhece ele, não é assim? mais intimidade você tem com ele. Não é assim com um amigo da escola? Você tem aquele amigo da escola que, às vezes, ele tá na mesma classe que você, mas você não brinca com ele, né? Você não tem relacionamento com ele, você não lancha junto com ele, mas você tem aqueles amigos que sentam na mesma mesa com você todos os dias. então eles estão mais próximos com você. Enquanto você tá fazendo lição, você pergunta coisas pra eles, ele pergunta coisas pra você, então ele sabe se você tem um cachorrinho, ele sabe, às vezes, que você tem irmãos, que você não tem, que você ganhou um brinquedo novo, você vai contando porque ele tá mais próximo de você. E aí tem aquele que você escolhe sentar junto na hora do seu lanche e você chama, convida ele pra fazer sleep over na sua casa. Então, essa pessoa, você tá construindo uma relação mais próxima porque ela é constante. A mesma coisa é a palavra de Deus. Quando a gente vai lendo, a gente vai lendo a Bíblia, é Deus falando com a gente, é Deus nos dando as suas instruções, é Deus nos ajudando, nos orientando, Ele conversando com a gente. Então, se a gente todo dia para, pra ouvir o que Deus quer nos dizer, a gente vai se relacionando com Ele e ficando mais próximo, mais próximo, mais próximo, até a gente tá tão pertinho de Deus, tão pertinho de Deus, que na hora da dificuldade, assim como Noé, a gente vai ter certeza que Deus está ali para nos salvar. Amém? Então, vamos orar? Senhor, meu Deus, muito obrigada por este projeto que o Senhor nos deixou pela Bíblia, pela Tua Palavra, porque por ela nós podemos conhecer a Tua vontade em todos os momentos das nossas vidas e a gente não vai ter dúvidas de fazer a escolha certa. Muito obrigada, em nome de Jesus, amém. Amém? Então, vamos fazer uma pequena revisão para ver o que vocês aprenderam na aula de hoje? Né? Vamos lá. Pergunta número 1. Noé, ele viveu numa época em que letra A, as pessoas tinham carros voadores? Letra B, todas as pessoas eram obedientes a Deus? C, as pessoas não obedeciam a Deus? Qual é a resposta? Muito bom, letra C, as pessoas naquela época elas não obedeciam a Deus. Deus disse a Noé para construir letra A, uma arca, B, um prédio de apartamentos, letra C, uma ponte. O que que foi que Deus pediu para Noé construir? Exato, resposta A, uma arca. Muito bom, estou gostando de ver como vocês a prestar atenção na aula de hoje. Terceira pergunta, Noé construiu um barco usando o que? Letra A, a sua própria experiência em construir barcos? Ele já sabia como construir barcos? Letra B, Deus deu as instruções para ele construir? Letra C, a planta que o filho de Noé desenhou? Qual é a resposta? Letra B, Deus deu as instruções para Noé construir o barco. Pergunta número 4, Deus salvou Noé e a sua família porque Noé letra A, obedecia a palavra de Deus. Letra B, ele ele era o único homem com muita experiência para construir um barco? Letra C, ele já tinha um barco? Resposta certa, porque Noé obedecia a palavra de Deus. Próxima pergunta, os planos para as nossas vidas é chamado letra A, livro de receitas de Betty Crocker, letra B, a Bíblia, letra C, dicionário. Hum, essa vocês não vão errar, né? Resposta certa, letra B, a Bíblia é o plano de Deus para as nossas vidas. Então, eu espero que vocês, essa semana, vocês tenham a curiosidade de pegar a Bíblia de vocês, de ler, chama a mamãe, chama o papai para ler junto com vocês, instala ela no celular de vocês como um app ou um computador, no seu tablet e vamos construir a nossa fé em nome de Jesus. Até a próxima semana, bye, bye!